Bom dia galera, já tô aqui chegando na trilha da Cachoeira do Abade. A Marcela já tá caindo, eu tô aqui com o Gabriel e com a Brunielle, um casal que a gente conheceu lá na pousada, que tá vindo com a gente aqui na Cachoeira hoje, e a gente saiu pra jantar ontem, aqui ó, amigo do Gustavo Lima e inimiga da Andressa Suíte. Então eu vou mostrando aqui o decorrer da trilha pra vocês, e é isso aí, a gente tá chegando aqui na recepção, foi 40 reais o ingresso, puxadinho né, puxadinho. A gente tem duas opções de trilha aqui, a minha direita vai ser a trilha do Abade, é a trilha mais curta nossa, são só 400 metros, bem de boa. Vocês vão conhecer a nossa principal cachoeira, que é a Cachoeira do Abade, com 22 metros de queda, a Cachoeira do Cânion e o Emirante das Andrinhas. Bem tranquilo, 10, 15 minutos, vocês chegam lá rapidamente, tá bom? Já a minha esquerda vai ser a trilha do Vale, com 2,4 km no seu total. Vocês vão dar uma volta na reserva completa e vão encerrar lá no Abade. No caso vocês comecem por aqui, vocês vão encerrar por aqui. Exatamente, vocês vão encerrar por aqui. Então vocês vão dar uma volta já conhecendo tudo que tem na reserva. A diferença dela é que vocês vão conhecer mais duas Cachoeiras, sendo 4. Vai ser a Cachoeira do Sossego, a do Landi, a do Cânion e a do Abade. Mais 6 mirantes, com o Mirante do Bugio, que tem 80 metros de altura. Um aquário natural e a Ponte Penso da Tremedeira, com 50 metros de extensão e 25 de altura também. Não cai não, né? Hã? Já caiu? Ontem uns dois. Tá tranquilo, tá tranquilo. Aí gente, tudo pavimentado, sinalizado, corrimão e tudo, outras placas como essa. Vocês só se perdem se vocês se esforçarem bastante, tá bom? A gente estima 40, 45 minutos de caminhada, só que depende de vocês. Pode ser menos, pode ser mais. Já é de cada um. Toda a nossa estrutura relacionada a banheiro, lanchonete, só aqui em cima, lá embaixo não vai ter. Se vocês queiram almoçar por aqui hoje também, a partir do meio dia a gente vai estar funcionando. Encerra as três, só que recebemos pedido até as duas e meia, tá bom? Tá ótimo. Aí gente, lá embaixo só não é permitido bebidas alcoólicas, cigarros e derivados. Galera, vocês viram aí o cara explicando. Tem uma trilha menorzinha de 500 metros, que você já conhece a cachoeira principal e ainda pega um cânionzinho. Então, pra quem não gosta de andar, não gosta de trilha, perfeito. Essa opção da trilha de 500 metros, 10 a 15 minutos, você termina tudo. E a gente já iniciou a trilha aqui, agora tem dois minutos e já tá com a vista. Já tropecei aqui, quase caí durante o vlog. Já tem uma vista muito top. Então, vamos lá. Uns 40, 50 minutos a gente termina aqui. Segundo mirante que a gente chega aqui já, agora é o mirante da Sariemas. O primeiro era do Quatim, então provavelmente os mirantes vão ser nome de bichos do cerrado. Então... É bem pior, devagar. Viragem da água? É bem pior. Ou dívida? Ou dívida? Ou dívida? E bem pior... Hum, não está. Pocagem da água, não está? Isso é muito tempo que você tem aqui. Maravilha! É bem pior... É bem pior... A água, não está muito bem, né? Primeira cachoeira foi a Cachoeira do Sossego, bem pequenininha, aí você passa a Ponte do Sossego, eu achei tensa essa Ponte do Sossego, não é muito do Sossego não. Aí agora a gente está vindo aqui no Mirante do Bugio, essa Cachoeira do Sossego e esse Mirante não é seguir na trilha, você tem que vir, voltar e depois continuar para a principal, mas é só 200 metros. Carregando a bolsa da Marcela e minha mochila, tem base um trem desse? Agora uma parte no meio da floresta, coberta, tudo sombra, uma delícia aqui no meio, muito fresco e é tudo uma pontezinha, uma estruturazinha de madeira que eles arrumaram, acho que a gente chegou em uma cachoeira. Galera, vou falar para vocês que é a água mais gelada que eu já entrei na minha vida inteira. Chegou, doeu, doeu, doeu o osso de tão gelado. E eu já fui muito. O que você achou, Márcia? Trincando. Mas a hora que você entra, é bom. Então você está tão legal. Mas é trincando. Bora seguir a trilha agora, continuar. Vamos lá. Nada para a concha da tremedeira? Estou até comendo um filme. Hã? Estou. E eu estou pensando seriamente em voltar. Vai, Márcia! Vai, Márcia! Eu estou, minha pressão está até baixando. Mano, a manhã da fonte, velho, eu sempre... ... ... Música Menos gelada um pouco do que a outra, mas mesmo assim muito gelada a água aqui. Mas até agora todos os poços são muito bons, muito bons mesmo. O que você está achando da trilha, Gabriel? Top ou não? Top, top, topíssimo. Sei, Bruninho. A trilha é boa, só a água que é gelada demais. Que chulé é isso, Marcela, de Deus. Vai lá, caralho. Ah, não, aqui já está a trilha. Não, calma aí. Pra cá ou a base? Pra cá? Pra cá tem uma... Não, ó. Ai, graças a Deus. Mas está longe. A gente já está indo para a última, que é a Cachoeira do Abate. Vai dar pra vela daqui já. Música 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 Nossa, amor, agora está uma delícia. Galera, pra quem assistiu o vídeo da Cachoeira do Ascânio, em Paracatu, essa aqui parece muito, só que a prainha daqui eu achei mais gostosa e mais bonita que a do Ascânio. Muito top, muito top. Vale demais os 40 reais. Uma das melhores cachoeiras e trilhas, água gelada, gelada, demais. Mas vale muito, muito apenas 40 reais. Vambora. Vambora, vambora. É o restaurante, tem um parquinho pra criança ali, que é o final da trilha e dá pra almoçar. Diz que é um restaurante muito bom, bem arrumado. O complexo aqui, a estrutura é muito boa. Aqui tem uma lojinha. Enfim, chegamos. Acabamos a trilha. Vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Vou deixar o Instagram de todo mundo aqui, o da Brunielle, do Gabriel, da Marcelo, eu não vou deixar. O meu. E é isso aí, galera. Obrigado, tamo junto, é nóis. Tchau. Próximo. Galera, uma pausa aqui no Mirante, que a gente nem sabia que tinha, voltando aqui pra cidade. Que é a mesma trilha que a gente veio pra ir pra Abadiá, que a gente tá voltando, e a gente viu uma galera parada aqui no carro, nesse Mirante. E tá tirando uma foto aqui muito top. Lá no fundo dá pra ver a Pedreira de Pirinópolis e a cidade inteira de Pirinópolis. Inteirinha. A cidade inteira dá pra ver daqui. Era só mais esse bônus aí mesmo. Agora o vídeo acabou, eu acho.